Eu estou aqui na barbeira central, ganhou, mês natalino, ganhou agora, vai tirar aqui a barba, o Paulo vai deixar só o filé aqui, olha aí, vai começando aí, rapaz, esse cara é diferenciado, esse cara é o fenômeno de Itapipoca, tá tirando a barba aqui nos melhores barbeiros de Itapipoca, o que você tem a dizer, Manel? É bom demais, é ótimo, é sensacional, louco, é doido mesmo, é bom demais, olha aí, olha aí, o cabeleireiro profissional, exclusivo para ele, exclusivo para tirar a barba desse grande influenciador digital de Itapipoca do deserto, um dos maiores rapariguetes que tem, Manel do deserto, cuida Manel. E o cara fazendo com o maior carinho aí, rapaz, mas o cara está deixando o Manel bonito demais, Manel, tu é o cara, Manel. Atacadão da surta, pagando aqui para o Manel, é show, papai.